Dance se souber Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no taberno Ela gemeu quando eu botei dentro Raspa Tchiladim, Tchiladim Girou Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Toda vez que você Vem em mim, incender O movimento mantém Cavalgando de quatro Toma a cara pra narrar De só botar Sem cara de safar Querendo o bom que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemos lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então entenda Ah, leva lá pra mim Novinha Piquezinho levinho, vambora Vamo de marcação Não se esconde Vou de comer Não se esconde Vou de comer Aqui na perna Vou de comer Cor, cor, cor Cor, cor A movimentação A novinha tem o tom Lancei essa bruxa faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lancei essa bruxa faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação A novinha tem o tom Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Que homem mentiroso da miséria Certa resposta Então eu vou Vou voltar a curtir o baile no rio Ela é só Eu santo o bagulho Se interessa quando vai passar do moço É jovem Nem gostoso Vou voltar a curtir o baile no rio Oi, oi Oi, oi 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 Me quer me dar, me quer me dar, me quer me dar Você dá uma meia, vou tomar, me quer me dar Esse hit a chiclete naturalmente vai ficar Pose é o Pose é o Malvadão, piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o Malvadão, chato, 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 piseiro Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo Se eu te pedir pra ficar com a merda que não vai embora Sem tempo a perder Sentada, sentadinha, todas elas querem sentar Você dá uma meia, vota, vota e meia Me quer me dar, me quer me dar Você dá uma meia, vota, vota e meia Porra tio, porra tio, ela é mágica pra caralho Porra tio, porra tio, ela é mágica pra caralho I'll sing the melody when you say yeah I'll say no when you say stop All I wanna do is go, go, go You, you, you're the half of me Oi Paraparefé já tá vendo Quem é esse? É bom, é bom, é bom É bom, é bom Relaxa você tá mais Eu vou te macetar Eu vou te caducar Eu vou te macetar Eu vou te caducar Eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar A verdadeira magia E tu não tá entendendo Ela desce, ela dá a cambalhota pra trás E segundo ela bate, combate, 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 combate Com o bumbum treinando O jogo do prazer Só tem eu e você É a onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fila Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro treze, se é isso que tu quer, então toma Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu paro, pera, pera, pera Eu morro do... Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, fode Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Caixa d'água, terra do copai, caixa d'água, terra do copai, paipai Menina, tô te olhando, você é linda demais Vou dançar tudo de fichinho, eu sei que me saco junto Eu e nessa chorra, ao, ao, da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles latigam, ao E que é o balde, palco longa, é sem a tropa da vida Ela vai te jogando na onda do lança, bota a cara, cala a cara, fanda Ela vai te jogando na onda do lança, bota a cara Maspa Tiladinho, Tiladinho, girou Bom, que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim Nove, ah, então empina Que homem mentiroso da miséria Certa resposta Então eu vou Vou botar com o teu barilho novo Ela é só Pensando, bagulho, sendo, não se interessa Quando vai passar do moço Você tem, eu vou botar com o teu barilho novo Vou botar com o teu barilho novo Ela já é meu comuho, bota em ete Ela já é meu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou vou catucar dando tapa no vento Ela já é meu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapão Ela já é meu comuho, bota no vento Vou catucar dando tapa no vento Cuidado com o teu barão Cura você vai te pegar Não pula não, que se pegar tem tubarão E a metade da serrera, bate junto com o gravão Não pula não, que se pegar tem tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não porra não, se ele mata em tubarão E a metade a ser Gostoso pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota, 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 pim gostoso Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Pose é o Pose é o Malvadão, piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o Malvadão, chato, chato, a tropa, pisei Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo Se eu te pedir pra ficar com a merda que não vai embora Sem ter pra perder Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu Brasil Fica com força por cima do meu Me fazendo viajar Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Onde ponta a cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro amanhã Fazendo ah, ah Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Sentadinha Sentadão Virou bandidona, beba, joga tua baga no chão Sentadinha Sentadão Virou bandidona, beba, joga tua baga no chão No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lanche Vem me dar um papo, vai me me tacutacu Toda vida com você Vem me Defender Uma vapa com uma banca Vou guardar de cá Toma que tapa na rádio Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar novinha não tá dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Toda vez que você vem em mim Se encender O movimento mantém Cavalgando de quatro Toma que tapa na rádio E só botei dentro Para de safada Querendo Que é bom Coisa linda Pra pipê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah É bola pra mim Nove reais Piquezinho levinho, vambora Vamo de marcação Não se esconde Pode comer Não se esconde Pode comer Aqui na P Pode, pode comer O corpo com a paca Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei essa pras faixas rosa Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Lancei essa pras faixas pretas Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o tom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Que homem mentiroso da misera Certa resposta Então eu vou Vou voltar a curtir o baile no jogo Eu sou do bagulho todo Se me interessa quando vai passar de um moço Se tem jogo Eu sou do bagulho, eu sou do bagulho Oi, oi Para, 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 para Vem, 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 vem É bom, é bom, é bom Relaxa, você tá mais Sentada, sentadinha Todas elas querem sentar Você dá uma meia, volta, volta e meia Você quer me dar Você dá uma meia, volta, volta e meia Esse dia a chiclete atualmente vai ficar Puzel, Puzel, malvadão Piquezinho da tropa do Puz Puzel, Puzel, malvadão Puxa, puxa, tropa, pisei Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Puzel, te amo Pude pra ficar com a merda que não vai embora Sem ter pra perder Sentada, sentadinha Todas elas querem sentar Você dá uma meia, volta, volta e meia Você quer me dar Você dá uma meia, volta, volta e meia Você dá uma meia, volta, volta e meia I'll sing the melody When you say yeah I'll say no When you say stop All I wanna do is go, go, go You, you, the other half of me Oi Para, 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 para Jaca, vem Quem é esse? É do pó É do pó É do pó É do pó A verdadeira magia Papu, 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 papu E tu não para, entendeu? Ela desce, ela dá a cambalhota pra trás E segundo ela bate, combate, 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 com o bumbum treme O jogo do prazer Só tem eu e você É a onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fila Pra combinar com essa bunda grandona Falou pra ter se isso, é isso que tu quer, então toma Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu paro, pera, pra cá Eu morro do negócio Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, saca, fode, fode, fode Fode, gostado comigo, é que vai ser o seu direito Fode, respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força Por cima do meu garoto Fica com força Por cima do meu garoto Oi, oi Menina, tô te olhando Você é linda demais Eu dançando desse jeito Eu sei que me saco junto Eu e minha cachorra, ao, ao Da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligou pra tu e vai já falar Dou passando mal, quando nós abano o rabo Eles lá te go, ao Rapaz, 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 rapaz É sem a tropa da filha Ela vai te jogando na onda do lança Bota a cara, cala a cara, manda Ela vai te jogando na onda do lança Raspa Tila-dim, Tila-dim, girou Tu pop-ex 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 Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do nd Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, já vou lá pra mim 9A, então me vira Que homem mentiroso da miséria? Certa resposta Então eu vou Vou voltar com o teu barilho no meu telas Eu sou do barulho, costumando nos liberta Quando vai passar do meu telas Eu sou do barulho, eu vou voltar com o teu barilho no meu telas Vou voltar com o teu barilho no meu telas Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapão Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Cuidado com o teu barão, com o teu barão vai te pegar Não cura não, que se mata em tubarão E a beita da cereira bate junto com o gravão Não cura não, que se mata em tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não cura não, que se mata em tubarão E a beita da cereira bate junto com o teu barão Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Pois e te amo Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu marido Brasil! Fica com força por cima do meu marido Fica com força por cima do meu marido Me fazendo viajar Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Hoje ponta a cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro amanhã Fazendo amã Ela é malvada Faz um movimento diferente, ela não para Virou bandidona brava, joga tua barca no chão Sentadinha Sentadão Virou bandidona brava, joga tua barca no chão Você vem comigo, encendendo Uma venta com uma banca Vó galo de penta Toma capa na rádio Tomando ele no peito Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Raspa Tiladim, Tiladim Girou Toda vez que você vem em mim Incender o movimento mantém Cavalgando de quatro Toma capa na rádio De só botar na rádio Para de safar Querendo um bom que é bom Coisa linda pra pipê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, é bola pra mim Nove reais Piquezinho levinho Vambora Vamo de marcação Não, não se esconde Pode comer Não se esconde Pode comer Aqui no pé Pode, pode comer O corpo, o corpo, a faca A movimentação A novinha tem o tom Lancei essa pras faixas rosa Faz a jogadinha Mordendo a botinha Pois cria Lancei essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a botinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o tom Faz a jogadinha Mordendo a botinha Faz a jogadinha Mordendo a botinha Que homem mentiroso da miséria Certa resposta Então eu vou Vou botar com o teu baile no jogo Ela Eu santo bagulho Todo Se interessa quando Vem o peça de um moço É engrossado Nem me gostoso Vou botar com o teu baile no jogo Oi, oi Vai 3 J over Pain Pois cria Ele Ele Ora Ah Sentada, sentadinha Todas elas que sentem Você dava a minha Voltava Quem nessa Oi, oi O que quer me dar? O que quer me dar? Você dá uma meia, eu tô com a minha Esse hit e a chiclete na tua mente vai ficar Pose é o Pose é o Malvadão, piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o Malvadão, puxa, puxa a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi, que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose te amo Se eu te pedir pra ficar com a México e não vá embora CD pra perder Sentada, sentadinha, todas elas querem sentar Você dá uma meia, eu tô com a minha O que quer me dar? O que quer me dar? Você dá uma meia, eu tô com a minha Porra tio, porra tio, ela meca pra caralho Boa chiu, boa chiu, ela mexe pra caralho I'll sing the melody when you say yeah I'll say no when you say stop All I wanna do is go, go, go You, you, the other half of me Oi! Parapare, pera, já tá vendo This is Chebbo, chebbo Chebbo Ela acha você da man anal Te macetar, eu vou te caducar Eu vou te macetar Eu vou te caducar Eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar A verdadeira magia Papu, 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 papu E tu não para entender Ela desce, ela dá cambalhota pra trás E em segundo ela bate, combate, combate, combate Combate com bumbo tremear O jogo do prazer, só tem eu e você É a onda, movimentando vai só cavalona Marquinha de fita, pra combinar com essa bunda grandona Falou pro tese, se é isso que tu quer, então toma Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu paro, pera é braca, eu morro do tempo Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, saca, fode, fode, fode Olha o salto comigo, é que vai receber o sentido Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Oi, oi Bó, 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 b Salve a minha fã, xorra, ao, ao, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala do passar mal, quando nós abano o rabo, eles latem o ao Rapaz, rapaz, e seu bali pra Colômbia, é sem a tropa da fila, mas jogando na onda do lança Bota a cara, cala, cara, quando ela pode jogar na onda do lança, pode jogar na onda do lança A Espanha Tiladim, Tiladim, girou Bom que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, rebola pra mim Nove, ah, então empina Que homem mentiroso da miséria? Certa resposta Então eu vou Vou voltar, curtir o vibe no novo dela Eu sinto o bagulho, todo mundo se interessa Quando vai passar do rosto, eu se tenho Vem, só nem me gostoso, gostoso Vou voltar, curtir o barulho, tudo Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocada no tapa no vento Vou ficar tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocada novinha no tapinha Ela gemeu quando eu botei dentro Vou ficar tocada no tapa no vento Cuidado com o tubarão, com o tubarão Vai te pegar Não pula não, quer te matar o tubarão E a metade a serreia bate junto com o gravão Não pula não, quer te matar o tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não pula não, quer te matar o tubarão E a metade a serreia Gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota, 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 pim gostoso É, esse hit, a chiclete na tua mente vai ficar Puse é o puse é o malvadão Piquezinho da tropa do puse Puse é o puse é o malvadão Chato, chato, a tropa pise Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Puse e te amo Se eu te pedir pra ficar com a merda que não vai embora Sem ter pra perder Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto E fazendo viajar Ela é malvada Faz o movimento diferente, ela não para Hoje ponta a cabeça, deixa a casa bagunçada É hoje que eu só paro amanhã Fazendo ah, ah Ela é malvada Faz o movimento Sentadinha Sentadinha Sentadão Virou bandidona Braba Joga tua baca no chão Sentadinha Sentadão Virou bandidona Braba Joga tua baca no chão